Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. De incêndio à falência, em carreira de Gustavo Lima viveu altos e baixos antes do sucesso internacional. Carreira de Gustavo Lima, muito vitoriosa, teve altos e baixos e até falência. Gustavo Lima está em evidência no cenário musical brasileiro, não apenas pelas recentes declarações a favor do Bolsonaro, mas também porque sua música está sempre em alta. O embaixador, como é chamado, não viveu sempre em sucesso absoluto, aos poucos foi crescendo na carreira até conseguir emplacar diversas músicas. O portal Metrópolis arrecadou alguns momentos da carreira de Gustavo Lima e mostrou momentos de dificuldade do cantor, de incêndio em sua casa até falência decretada. Gustavo Lima precisou passar por altos e baixos para hoje conseguir ser declarado como um dos maiores sertanejos do país. Quando era pequeno, Gustavo Lima viveu uma vida bem humilde e com dificuldade. O cantor relatou em entrevista ao portal Metrópolis que sua casa pegou fogo e ele precisou passar alguns dias na rua. A gente morou três meses debaixo de um pé de manga. Minha casa pegou fogo. Meu irmão botou fogo brincando. Não tinha energia elétrica, não tinha luz, era lamparina. Que você colocava querosene, um pavio e colocava o fogo ali e iluminava a casa inteira a noite toda. Não tinha geladeira. Não tinha fogão. Era fogão a lenha. A carne que a gente comia ficava em uma lata. Era a carne de porco conservada na manteiga do porco que meu pai trabalhava para comprar e minha mãe colocava um pedacinho no prato de cada um porque se colocasse a mais não dava porque era menino demais. Oito filhos. Era menino para dar com o pau. Falência. Entre 2014 e 2015, Gustavo Lima vivia seu auge, mas, precisou decretar falência, isso porque ele encerrou seu contrato com a Audio Mix que segundo ele próprio foi um grito de independência. Mas, com o encerramento do contrato, Gustavo Lima precisou pagar uma multa de 12 milhões de reais, vender mansão e helicóptero além de adiar o casamento com Andressa Suita. Mal sabia que seria um mal para um bem maior. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.